Meu Deus do céu O que eu vou fazer? Basta um foto, Giovanna, que eu faço desde o papai O que é que tá? Basta, Giovanna, que eu não acho, Giovanna, que eu não posso fazer Eu tô aqui numa foto e mando para a Cecília, para ela ver os gostosos, mãe Maria, o menino é gostoso Vou ele estar aqui em cima, Giovanna Eu quero matar Deixa eu ver se o menino... Eu quero matar Vou matar a Cecília Maria, eu posso enfiar dentro da minha mão Não é gostoso Fica aí, eu não sei Pai, na minha carne 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 É, safado E essa dura aí Eu entendo que é coisa gostosa Fica aí, eu vou mandar a peste no Facebook dela Não dá Vem mais gostoso Vem mais Eu vou embora Ele vai sair Eu vou embora Eu vou embora DJ está com o sol Não quero saber mais de ninguém DJ está com o sol Ficando louque, eu também DJ está com o sol Não quero saber mais de ninguém DJ está com o sol Tô ficando louque, eu também O que você escreveu? Eu vou sair, vou para o Pemba Olha lá, que chegou É o meu DJ, vou me acabar DJ, tá com som Não quero saber mais de ninguém DJ, tá com som Tô ficando Meu Deus Meu Deus Nossa Uff Uff Olha, olha Agora a música demora Ah, é só fácil Ei, Fonsi Tengo honesta história algo que confesar Te atendi muito bem que foi o que aconteceu Que o que duela tanto Tengo que aceptar Que tu no eres la mala Que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoro Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby Just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby Just let it be So come and put up my mama No eres tú, no eres tú, no eres tú, no soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, no soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no soy yo No eres tú, 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 no É Não é Cravou tudo aqui? Ah meu Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.